Meu nome é Johnny Rodrigues Corrêa, atualmente sou gerente de engenharia industrial e de processo. Comecei no Senai aos 17 anos fazendo um curso de manutenção de veículos diesel. O Senai abriu as portas de trabalho para mim, onde eu me qualifiquei e consegui entrar na indústria e atualmente eu trabalho na grande montadora de veículos. O Senai transforma a vida de muita gente, ontem, hoje e sempre. Se o Senai fez ou faz parte da sua vida também, junte-se a nós. Acesse semprecesesenai.com.br e compartilhe sua história.